Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo de abertura de caixa da Natura, né? Que chegou, aí eu já tirei o plástico aqui quase todo dessa daqui pra poder ajudar, tá bom? Mas essa daqui está lacrada, irei aqui abrir juntamente com vocês, né? Pra que nós possa ver o que veio nessas caixas, né? Da Natura, tá bom? Quem não foi inscrito aí no canal de Bônus Presentes, se inscreva, tá? Deixa o seu like, faça o seu comentário, deixa o seu joinha, certo? Desculpa aí, a Irmã Socorro não tem costume de fazer sem... o celular tá paradinho, tá bom? Então, pode ser que vocês não gostem dessa abertura de caixa, tá? Mas está aqui, ó. Estou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Quem não foi inscrito ainda no canal de Bônus Presentes, se inscreva, tá? Deixa o seu like, faça o seu comentário, deixa o seu joinha. Está aí, ó, estão todas bem recheadas, tá bom? E me desculpa aí, tá? Pela forma que eu estou fazendo esse vídeo hoje, tá bom? Mas eu creio que vai dar certo sim, em nome de Jesus, tá? Eu fiz pedido de cinco kits, desses aqui, né? Que é o shampoo e o condicionador e a caixa de sabonete, mamãe e bebê, tá? Aqui nós vamos contar. Aqui tem um shampoo, um condicionador. Vamos ver aqui. Outro shampoo. Outro shampoo. Mais um condicionador. Aqui são as caixas de sabonete, né? Como vocês sabem, foram cinco kits, então deve ter aqui cinco caixas de sabonete. Né? Vamos pegar aqui os outros aqui na outra caixa. Estão aqui. Mais um condicionador. Outra caixa de sabonete. Mais um condicionador. Um condicionador. Aqui já fez os cinco. Então, aqui é outro shampoo. Quatro. E cinco, né? Tá aqui. Aí, outra caixa de sabonete. Mais outra caixa de sabonete. Certo? Aqui tem cinco shampoos. Cinco condicionador. E cinco caixas de sabonete. Certo? Comprei mais duas essenciais supremes masculinas. Uma. Duas. Certo? Comprei duas caixas desse sabonete aqui. Balai o de gatinho. E a outra. Certo? Duas. Vou colocar aqui do ladinho. Qualquer coisa. Eu posso até mostrar depois a vocês. Vem? Comprei dois kits de manga rosa e água de coco. Tá aqui, ó. Os dois. Hidratante. Tá aqui o outro body splash. Certo? Comprei dois kits. Um já está vendido. E o outro vai ficar pronta entrega. Certo? Peguei também dois shampoos desse essencial. Né? Que ele é cabelo e corpo. Né? Do essencial exclusivo. Inclusive eu peguei pra poder formar kit. Porque eu tenho o perfume dele. Né? Então vai dar certinho. Comprei dois shampoos desse aqui do homem. Já também pra formar kit, né? Pra poder... Pra final de ano. Certo? Esse aqui foi do empório, né? Como vocês sabem. Vencimento aqui pra... Dois mil. Vencimento pra... Dois mil e vinte e quatro, gente. Olha que maravilha. Esse shampoo do homem, gente. Tava no empório. Olha que maravilha. Pra dois mil e vinte e quatro. Vencimento desse shampoo, gente. É muito boa a data desse vencimento. Viu? Esse aqui também... Não tá dando pra mim ver, não. Viu? Aí peguei um kit aqui do Crisca Choque. Certo? Tá aqui o DEL. Eu já tenho os dois sabonetes. Peguei, gente... Três cronos desse aqui. De antirrugas, né? De rugas. Que é um sucesso, né? Eu já vendi o primeiro. Aí peguei três. Dois. Já é pra entregar a cliente. Certo? E vai ficar só um aqui. A pronta entrega. Cadê o outro? Tá aqui o outro. Certo? Foram três. Tá aqui, ó. Os três. Tá bom? Aí, ó. Os três. Seram. Comprei dois kits desse aqui do Ilia. Que é justamente pra mim fazer kit. Né? Com a colônia. Que vocês viram que eu comprei seis Ilia. Né? Aí vieram aqui também. Os refil. Do Ilia. Dois refil. Tá aqui. Certo? Comprei também dois kits do protetor solar. Né? Que estava ganhando o de rosto. Um. Aqui o outro. Dois. Aqui, gente. Dois. Certo? E veio os dois de rosto. Aqui. Certo? Comprei, gente. Também. Cinco kits dessas sacolas. Mais. De novo. Dessa sacolona grande. Olha. Enquanto eu estiver fazendo pedido. Gente. Que estiver lá no empório. Irei estar fazendo compra dessa sacola. Porque elas são muito boas. Isso aqui é resgate de ponto. Certo? Vem também. Essas mostras. Vem também esses aqui. Do fragonete de manga rosa e água de coco. Aqui também veio do Supreme, né? Eu comprei. E aqui veio aquele brindezinho que estava vindo, né? Para quem fizesse na campanha 15 o seu pedido. Certo? Desculpem aí qualquer coisa, né? Se não saiu tão boa. Esse vídeo. Tá bom? Mas está aí, ó. Todas as minhas compras. Né? Estão para cá. Desculpa aí o arrumadinho. Mas é porque, como vocês sabem, o selar da irmã Socorro. Ele não é muito bom, né? E ela tem medo, né? De acabar, né? Com o vídeo e não dar tempo de terminar. Certo? Mas está aí o essencial. Os dois kits do Ilia. Os dois shampoos do homem. Né? Está aqui. Ele aqui. A outra caixa. Certo? Os dois. Veio aqui os dois. Protetor. Está aqui. Aí, aqui os cinco kits, né? De mamãe e bebê. Os dois shampoos. Os dois água de coco. As duas caixas de sabonete. E o kit do Crisca. Certo? Que como eu tenho um sabonete, irei fazer um kit. Tá bom? Então, essa foi a minha abertura da caixa da Natura. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Faz o seu comentário. Deixa o seu joinha. Né? Que logo, logo irei trazer kit ainda para o dia das crianças. Tá bom? Para vocês. A paz do Senhor. Deus abençoe. Quero agradecer aos 740 inscritos. A cada um. Que Deus possa recompensar vocês. Tá bom? E que vocês possam compartilhar os vídeos de bom e presente. Tá? Que Deus abençoe a todos. Fiquei na paz do seno. Tchau.